E aí, eu já separei o sete. Separou sete? Agora você vai separar o grupo de doce. Separou, Clarinha? Confere. Doce, o grupo de sete. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Sete. Você vai pegar o que sobrou, vai colocar lá dentro do pote, tá? Separou os dois grupos? Sim. Conferiu? E o outro grupo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Certinho aí? Sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 nove, dez, oito, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Tudo bem? Tudo ok aí? Sim. Ok. Tudo ok aí? O que sobrou você vai colocar lá dentro do pote. Derrove lá. O que sobrou aí estou dentro do pote, lá em cima da minha mesa. Então, vamos lá. Nós tínhamos quantas tampinhas antes? Doze. Doze. E recebemos mais? Sete. Mais sete. Nós precisamos saber quantas tampinhas. No caso aí, lá no nosso livro, nós estamos falando de tampinhas. Como nós não temos tampinhas suficientes, nós estamos usando as letras. Então, agora, nós precisamos saber qual o total de letras. Vocês separaram as doze que nós tínhamos, as sete que nós recebemos. E queremos saber quantas letras nós temos agora. Podem fazer a contagem. Pode juntar tudo? Isso. Você vai juntar tudo? Quantas? Oito. Doze. Treze. Quatorze. Dois. Dez. Dezessete. Dezenove. Dezenove. Quantas? Dezenove. Quantas tem aí? Dezenove. Todo mundo achou? Sim. Quantas tampinhas? Ou melhor, quantas letras tem aí? Dezenove. Ah, dezenove. Então, quer dizer que doze mais sete, qual é o resultado? Dezenove. Hã? Dezenove. Então, registrem aí no livro de vocês.